Onde houver ódio que o leve o amor Onde houver ofensa que o leve o perdão Onde houver discórdia que o leve a união Onde houver dúvida que o leve a fé Onde houver erro que o leve a verdade Onde houver desespero que o leve esperança Onde houver tristeza que o leve alegria Onde houver trevas que o leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado